Olá meus web espectadores, tudo bem com vocês? Trazendo aqui então mais um vídeo aqui do Westland Survival, tá? Que é um jogo de sobrevivência que fiz dois gameplays aí nos últimos dois vídeos, tá? E vamos aqui para o terceiro, tá? Eu gostei desse jogo aqui, gostei do estilo dele, tá? E aqui a gente já tá com sede, deixa eu ver aqui como que a gente pode, deixa eu ver que lugar que eu tô aqui, deixa eu me encontrar aqui primeiro, a gente precisa de água urgente. Nossa, tá morrendo de sede já, cara, puta que pariu. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para beber. Na verdade, opa, vamos usar isso aqui, deixa eu ver o quanto que aumentou de água ali no corpo. Estamos com vinte e nove, deixa eu usar mais um aqui, que vai precisar mesmo. Cadê? Usar. Beleza. Tá precisando de uma outra arma também, que ali só tem. Aquela arma minha ali, tá? Tá bem, bom, primeiro deixa eu ver o que eu posso pegar aqui dos milhos. Vamos pegar aqui, vamos passar para cá. Dá mais sete para cá. Esse milho a gente vai fazer aqui uma, um curau de milho. Moleque. Vamos lá, fazer um curauzinho de milho, já tem quatro ali. Tá, então vamos fabricar mais. Aqui tá precisando de lenha. Não, não fabrica, né? Então vamos adicionar esse sete aqui. Beleza, foi para três, dá para adicionar até mais um pouco aqui. Beleza, vamos ver o que mais aqui. Beleza, vamos ver o que mais aqui. Aqui tá precisando de lenha também, pelo jeito, porque o fogo ali parece que tá apagado. Não. Ah não, tá. Aqui tá precisando de... Das amores ali para fazer o suco. Como eu não tenho amores, então vou colocar o milho para fazer aqui. Se bem que, deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá. Não entendi porque ele não começou a fazer aqui, mas enfim. Tá, depois a gente vê isso. Tá, beleza. Vamos ver o que a gente pode... Vamos ver isso aqui. Que é a marmoraria. Ah não, isso aqui é o terreno para pombal. Imagina que eu não tenho todos os itens aqui ainda. E a gente pode deixar algumas coisas aqui para a gente sair na busca. Então vamos deixar aqui algumas coisas aqui. Acho que eu vou deixar tudo. Deixa eu ver quantas que eu tô de vida aqui. Bom, eu tô com 104 de vida. Acho que dá para deixar tudo, viu? Acho que dá para deixar tudo antes de sair e buscar aí os mais itens. Se bem que eu acho que não vou conseguir deixar tudo aqui, porque não sei se vai caber tudo mais. Beleza, vamos lá. Carne, dá para deixar. Se bem que a carne também poderia... Tá, vamos deixar a carne aqui. Por enquanto aqui é só. Já lotou aqui. Não sei se não vou ter que construir mais depósito, porque estão tudo cheio já. Como vocês podem ver aqui. Já estão tudo cheio mesmo. Não dá para puxar mais. Todo cheio. Nesse caso vou ter que criar mais... Vou ter que criar mais um baú aqui. Deixa eu ver agora. Eu não lembro o que precisa para criar baú. Deixa eu ver aqui. Precisa de madeira, palha e corda. Madeira, palha e corda. Bom, aqui também posso criar madeira, carvão. Cinco, dez madeiras, cinco carvão. Aqui eu não tenho carvão. Deixa eu ver se aqui eu tenho carvão. Nossa, já estou com sede de novo, cara. Puta que eu paro. Ah não, não vou ter carvão mesmo. Pô, sacanagem. Pô, sacanagem. Madeira, palha e corda. Vou ter que voltar aqui de novo. Madeira, palha e corda. Beleza, agora eu posso fazer. Tranquilo, imagino que já esteja ali. Vamos colocar aqui, então. Vamos lá, mobília. Vai aqui mesmo. Beleza. É, agora eu posso guardar mais coisas aqui. Então vamos lá, vamos guardar o que a gente pegou aqui, que a gente não usou. Madeira, corda, palha. Agora o restante a gente guarda aqui. Bom, isso aqui a gente pode deixar aqui, que a gente vai usar mesmo. Beleza, vamos a captura, vamos lá. Eu acho que aqui tem mais coisas, viu? Metal, tá? Deixa eu ver nesse aqui. São os caminhos mais pertos aí, que se bem que a gente está com 100 agora aqui, dá pra gente se aventurar um pouco mais. Saque, tal, tal, tal. Deixa eu ver aqui o que tem. Bastante pedra, metal. O mais legal é ter um saque. Aqui tem dois saques. Aqui. Um saque só. Eu vou no lugar que tem mais saque do que o lugar que tem dois saques aqui. Floresta seca. Beleza, chegamos. E já vem um filha da puta aqui. Já elfos, porém, minhas balas acabaram, cara. Eu poderia ir primeiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair daqui. Sai daí. Alguém estava aqui. Vou precisar agora de um taco de madeira aqui, né? Por quê? Bom. Será que eu já estou usando? Não. Vamos usar ele, então. Vou dar um taquinho de madeira aqui. Veja que a nossa arma acabou. Nossa, está com sede já de novo, caramba. Aí é foda, hein? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para comer aqui, para matar a minha sede. Senão, um pouco começa a morrer. Se bem que tem uns cactos aqui, né? Esse cactos aqui. Bom, fruto do cacto, imagino que mate minha sede e mata a fome também. Um nobinho duro de matar, mano? Deixa eu ver se não deixou carne. Deixou, garoto. Aí sim, hein? Vamos comer uma carninha aqui, meu. Uma carninha, meu. Uma carninha. Vamos alimentar. Tem um baú aqui. Deixa eu ver o que tem no baú. Isso aqui é importante. Tem mais uma carninha ali, que dá para a gente comer daqui a pouco. Vou comer agora. Vamos comer agora. Cadê o outro baú? Tem outro baú aqui, louco. Esse mendigo, os bichinhos são duros de lidar com eles, hein? Vamos ver se não deixou nada aqui. Olha, é outro. O coiote é três pauladas já. Vamos ver se não deixou nada. Beleza. Vamos ver. Opa! E o caramba, velho. Tá difícil, hein? Aí? Caramba, velho. Ah, puta que pariu. Eu também, ao invés de aumentar a minha vida, eu acho que eu não vou continuar. Vou deixar para continuar no próximo vídeo. Beleza, pessoal. Vamos ficando por aqui. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.